A rocha da penha Se liga só, eu vou te pegar, bebê Então novinha, hoje eu vou te pegar Escolhe as posições que tu vai querer me dar Novinha, hoje eu vou te pegar Qual é a posição que tu vai querer me dar? De quatro pode, de lado pode De frente pode, me fode, me fode, me fode Então novinha, hoje eu vou te pegar Escolhe as posições que tu vai querer me dar Novinha, hoje eu vou te pegar Qual é a posição que tu vai querer me dar? De quatro pode, de lado pode De frente pode, me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Eu sento na tua piroca e faço tu rosar também Eu sento na tua piroca e faço tu rosar também Toma, toma, toma Eu já te dei pra ser novinha A rocha da penha Só no passinho do galeroso, vai Então novinha, hoje eu vou te pegar Escolhe as posições que tu vai querer me dar Novinha, hoje eu vou te pegar Qual é a posição que tu vai querer me dar? De quatro pode, de lado pode De frente pode, me fode, me fode, me fode Então novinha, hoje eu vou te pegar Escolhe as posições que tu vai querer me dar Novinha, hoje eu vou te pegar Qual é a posição que tu vai querer me dar? De quatro pode, de lado pode De frente pode, me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Eu sento na tua piroca e faço tu rosar também Eu sento na tua piroca e faço tu rosar também